Vamos início a mais um Casa Comum, esta quarta-feira, à hora de almoço, com Mariana Verda Silva e Duarte Pacheco. Bem-vindos. Mais à frente, junta-se Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, para o tema europeu. No tema nacional, esta semana, gostaria de abordar aqui a questão do plano de apoio aos médios, apresentado pelo governo. Não sei antes vos pedir muito telegraficamente, porque tem sido o tema dominante das nossas conversas nas últimas semanas, uma atualização em relação ao orçamento, Mariana, onde o PS disse que não há uma posição, digamos, uma decisão fechada. Analisaram o ponto de situação, o documento orçamental vai ser apresentado na tarde da manhã. Aquilo que se sabe é que há esta aproximação no IRS jovem, mas é mesmo impossível escapar aos méritos da tal baixa transversal no ponto do IRC? É por causa disso que o PS vai fazer finca pé? Bom, nós quando estamos numa negociação não podemos olhar para um dos lados e dizer que há finca pé quando o Partido Socialista apresentou duas condições. Nenhuma delas foi totalmente cumprida. Em ambas há aproximações e, portanto, agora é preciso deixarmos continuar. Nem no IRS jovem está satisfeito com o disse o Primeiro-Ministro? O que eu vou dizer é, foram ditas duas medidas. Numa, a aproximação é muito maior e mais clara e o Partido Socialista já o manifestou, o que não significa. Agora, nenhuma delas é cumprida totalmente. Numa há maior aproximação e na outra há menor. Eu acho que agora também há o tempo de deixarmos, no caso, os órgãos do Partido Socialista terminarem a sua reflexão. Agora, não deixo de dizer que há uma semana discutimos este tema. Todos os pontos que eu assinalei sobre o IRS foram reconhecidos ontem mesmo pelo Primeiro-Ministro como sendo problemas da proposta original do Governo. Ou seja, a cedência aqui não é só uma cedência, é um reconhecimento por parte do Governo que tinha uma proposta que era errada, tal como o Partido Socialista, desde o primeiro dia, assinala aquilo que eu tenho ouvido o Secretário-Geral dizer e o que me parece ser o trabalho que o PS está a fazer é no sentido de prosseguir o trabalho para poder viabilizar o assunto. E é mesmo essencial a questão do crédito fiscal extraordinário e de apoio ao investimento como alternativa na questão da redução do ponto IRC? Não, eu não farei hoje nenhuma declaração que implique que o Partido Socialista fecha ou abre portas para essa negociação. Aquilo que digo é que nenhuma das condições que o Partido Socialista pôs foi totalmente aceita. Podem dizer que isso é o normal, mas também estou a destacar que esta conversa de que foram ao encontro do Partido Socialista no IRS jovem não é totalmente verdadeira. Aproximaram-se. E também se aproximaram no IRC, para o Partido Socialista ainda falta trabalho e é isso que estamos a fazer. Duarte, um ponto de situação sobre este processo, com o Primeiro-Ministro a dizer que até a proposta do IRS jovem, de certa forma, beneficiou, digamos, desta aproximação com o PS, pelo menos foi isso que o Luís Montenegro disse ontem. Com os dados todos que tem, acredito na viabilização do orçamento? Boa tarde. Sim, acredito. Acredito porque acho que o princípio da responsabilidade acabará por se impor. Inequivocamente, o governo evoluiu nas suas posições, muito em contra aquilo que o Partido Socialista preconizava, e tinha que o fazer, e é normal que o faça, porque não tem maioria absoluta, portanto tinha que o fazer. Isso era o comportamento expectável para alguém que olhasse para a nossa realidade política. Por parte do Partido Socialista, se o IRS compreende que há uma grande aproximação, não o reconhece em relação ao IRC. Mas, ao mesmo tempo, deixou a porta aberta, que é, até aceita que deixa, desde que não deixa nos outros anos. Ora bem, o governo não tem que assumir hoje, amanhã, o compromisso que é que vai fazer nos anos seguintes. Mas o papel que o governo apresentou assumia ao PS, ao PS, que apresentou-se ao PS. Mas na proposta de lei, mesmo que apareça no relatório do orçamento, isso não é votado. Quer dizer, uma coisa são os princípios, e o governo pode dizer, olha, eu quero o salário mínimo que vá aumentando 50 euros durante os próximos 3 anos. Ninguém sabe se para o ano o governo é o mesmo, se está em funções. Nós tínhamos uma maioria absoluta há um ano atrás, com o governo que tinha um mandato para 4 anos, e, de repente, estávamos em eleições, com uma mudança política significativa. Portanto, é para dizer que, nos princípios, o governo até pode dizer, mas basta que não escreva, para que o Partido Socialista possa dizer, já cumpriu aquilo, nós estamos a votar nenhum compromisso para a frente. E o governo, daqui a um ano, logo verá se há condições ou se não há condições, de querer cumprir essa sua promessa. Portanto, eu acredito que vai haver orçamento, e isso é muito positivo para o país. A única certeza que eu acho que tenho é que, na próxima semana, vamos voltar a debater o tema. Não, 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 há de acabar, isto vai até 28 de novembro. Mas, sabe, vai ser ainda um grande debate, porque eu tenho a convicção que vai ser aprovado em generalidade, e vamos baixar para a especialidade. E depois ainda vamos ter negociação. E, na especialidade, vamos ter N votações cruzadas, o governo a dizer que algumas coisas estão a desvirtuar o orçamento, ou a oposição a criar-se porque quer outras. Portanto, vão ser, todos os dias vai haver um folhetinho. Não tenho dúvida nenhuma. 28 de novembro é mesmo o processo da evitação final global. Só nesse dia que é que é respirar. Vamos tomar nota dessa data. Plano de apoio aos médias, quatro eixos apresentados pelo governo, regulação do setor, criar um código de comunicação social, atualizando a lei. Na questão da RTP, obviamente, chamou a atenção a eliminação gradual da publicidade comercial. O governo não vai atualizar a contribuição audiovisual. E, na RTP, propõe-se uma reorganização que passa pela saída de até 250 pessoas, com entrada de um funcionário, digamos, por duas pessoas que saem. Na Lusa, o modelo de governação inclui agora um conselho de supervisão. E há um conjunto de incentivos ao setor e também combate à desinformação e literacia mediática. Quero ouvir-vos sobre as propostas do governo. Mariana Veira da Silva, méritos e deméritos desta proposta. Bom, ontem não foi um dia bom para a comunicação social, muito para além daquelas que foram as propostas apresentadas pelo governo. O primeiro-ministro, com as suas declarações sobre os jornalistas, manchou os méritos, os deméritos e todo o contexto do debate que, quanto a mim, o país precisa de fazer. Quanto se referia aos auriculares, às perguntas encomendadas? Quanto se referia aos auriculares, aos jornalistas tranquilos, aos jornalistas ofegantes e a toda uma criação de tipologias que não ajuda a ninguém, que soa demasiado àquilo que acontece noutras geografias e aos discursos que outras pessoas têm. Mesmo a desconfiança lançada pelos auriculares, todos nós temos redes sociais e sabemos de onde é que ela vem. E, portanto, eu não acho que tenha sido um dia bom porque nos distrai da discussão que realmente importa e porque há frases que, uma vez ditas, dificilmente são retiradas, foram despropositadas, desnecessárias e, desse ponto de vista, quanto a mim, muito graves. Todos nós que já respondemos a perguntas de jornalistas, às vezes nos exasperamos, faz parte, mas quem responde a perguntas tem o dever de perceber que o seu papel é responder e não propriamente comentar as perguntas, porque senão entramos num debate muito difícil. Já tínhamos muitos relatos de que temos mais conferências de imprensa sem direito a perguntas, ou só com três perguntas, ou só com as televisões a poderem fazer perguntas e não os outros órgãos de comunicação social, não são bons sinais. Não gosto de agitar a bandeira da claustrofobia democrática, não é isso que está em causa, mas na defesa dos jornalistas e dessa profissão e da atividade e da sua missão, acho que devemos estar todos. Sobre as medidas. Sobre as medidas. Há medidas que são de continuidade, nomeadamente as relativas à Lusa, face ao que o governo anterior tinha preparado e que eu acho que são positivas, quer para os órgãos de comunicação social de maior dimensão, quer fundamentalmente para os da imprensa regional e os órgãos de comunicação mais pequenos. Acho que uma Lusa mais forte é bom para todos, também para o combate à desinformação. Preocupa-me muito as propostas feitas sobre a RTP. Nós, julgava eu, tínhamos atingido um patamar da nossa vida democrática em que já não era necessário estarmos permanentemente a discutir o papel e o lugar da RTP, porque toda a questão das dúvidas sobre a liberdade da informação ficaram resolvidas e bem resolvidas. Hoje em dia já ninguém questiona alinhamentos de telejornais. E estamos a reabrir um dossiê da maneira clássica das abordagens liberais, e não é uma palavra que eu costumo usar muito, que é diminuir o financiamento, diminuir a importância, diminuir as condições para libertar os apoios de mercado para outros setores e para tornar menos relevante aquilo que eu considero ser um instrumento fundamental da nossa liberdade de imprensa e do direito à informação. Para abrir caminho a uma privatização? Pode ir a esse ponto, depois de grande desvalorização, ou nunca ir, mas deixar de importar, porque entretanto já desvalorizámos. E portanto uma RTP fragilizada, diminuída e totalmente dependente do poder político no seu financiamento, eu julgo que é uma RTP pior do que nós temos, e com uma RTP pior do que nós temos, teremos certamente pior comunicação social. Uma nota final, eu era ministra quando o governo em plena pandemia atribuiu um apoio de 15 milhões de euros, que não era mais do que a antecipação da publicidade institucional, que era aliás muito necessária, porque era preciso explicar às pessoas tantas coisas da pandemia, e as críticas a que fui sujeita, e o governo a que pertenci, e as idas ao Parlamento, por se considerar de forma perfeitamente absurda, que aquilo era uma influência sobre a comunicação social, ontem fizeram-me sorrir perante os planos... Mas aqui não há um apoio direto desse género. Um incentivo à contratação de jornalistas, naturalmente, é um apoio aos órgãos de comunicação social, e eu não estou a questioná-lo, mas não posso deixar de dizer que estamos a falar de mais dinheiro, que não é a antecipação de dinheiro que já seria sempre pago, e as críticas que ouvi, e as idas ao Parlamento completamente despropositadas, ontem fizeram-me sorrir, que tenho bom feitiço. Duarte Pacheco, com o seu sorriso também, nesta perspectiva, não sei se querem também as palavras do Primeiro-Ministro, que foram recebidas com notas de alguma infelicidade da forma como se expressou, e depois ao substrato das medidas. Sobre a primeira parte, dizer que eu tenho o costume, ou tento, não quer dizer que não cometa erros, mas tento ser sempre muito mais diplomata na linguagem, porque eu detesto generalizações. Agora, isso não significa que não haja melhores e piores profissionais no jornalismo. Isso é normal, não é? Como há na política. Agora, tal como eu detesto quando ouço o senso comum, dizer que os políticos são todos isto, são tudo aquilo, eu também não posso compreender que se diga que os jornalistas são todos assim, ou assar, não. Há pessoas melhores e são pessoas piores. Não todos nós fomos vítimas. Sim, mas aqui estamos a falar da sugestão de perguntas encomendadas. E sabemos que existem, e sabemos que existem, porque as relações muitas vezes dão indicações do que é que deve ser perguntado, porque sobretudo estamos a falar muitas vezes com pessoas estagiários, recém-admitidos, sem experiência e sem a vontade. Você está a dizer que compreende a questão dos auriculares e das perguntas que são superadas? Eu compreendo, porque eu sei que muitas dessas pessoas estão ainda num estágio tão início de profissão que é natural que recebam orientações de pessoas com mais experiência. Agora, vou só para lhe dar um exemplo. Eu recordo uma entrevista que dei, nos Passos Perdidos, em que eu esclarei-se qual é a posição do PSD, e depois o lector estava em direto, virasse para a RTP, são as declarações do Duarte Pacheco, mas a realidade é muito diferente daquilo que ele disse. Portanto, ela automaticamente opinou sobre aquilo que eu tinha dito. Não é o papel do jornalista. É só para dar um exemplo que há pessoas que não são profissionais. Sobre as medidas? Sobre as medidas, eu acho que vão, e eu discordo, vão no bom sentido. Em primeiro lugar, porque reforçar a luz é importante e permitir que esse reforço leve a uma disponibilização maior do serviço por diminuição de custos a todos os órgãos de comunicação, nomeadamente locais e regionais, eu acho que é muito positivo. As medidas de apoio à imprensa regional, seja rádios, seja escrita, é positiva. E, portanto, vão no bom sentido. O código, os juntar toda a legislação, o mesmo incentivo à contratação, são positivas. A questão maior polémica foi a questão da RTP. E sobre isso, o que é que pensam? Ao contrário, eu acho que se tiver menos publicidade, acaba por ter maior audiência. Muitas vezes, não sei se vos acontece o mesmo, mas quando estou em casa a ver um programa e de repente tenho 10 minutos de publicidade, eu mudo automaticamente de canal. Isto é uma redução dos blocos de 2 minutos durante 3 anos. Eu automaticamente mudo de canal e vou à procura de outro que não esteja a dar publicidade, porque muitas vezes há simultaneidade entre os vários canais. E procuro um outro qualquer porque eu não estou para haver publicidade porque eu estou a ouvir notícias ou um filme ou uma telenovela, seja aquilo que for. Não quero estar a ver aquilo. Ora bem, se eu tiver um canal onde eu sei que é de 2 minutos, é de 1 minuto, um dia sem publicidade, esse canal se calhar vai ser o canal que está sempre simbolizado. Pensa que a RTP vai estar mais forte, restrita ao dinheiro da contribuição audiovisual e para mais com uma reestruturação implicando a saída de profissionais. O dinheiro da contribuição audiovisual... Que não foi atualizado à inflação. Mas tem uma vantagem, porque não depende diretamente de uma transferência do orçamento do Estado. Portanto é um bom instrumento na sua perspectiva. É um bom instrumento. Porque se dependesse automaticamente do orçamento do Estado, aí sim tinha uma tal dependência. O governo dá 100 para o ano, dá 80, no ano seguinte que está mais satisfeito dá 90, e aí é manobrável. Mas não é atualizado à inflação. A inflação da taxa é também uma decisão política. Sim, agora estou a dizer, o instrumento de ser autónomo permite dizer que há menos influência do que havia no passado. Agora, devia ser atualizado, eu prefiro que se reduza custos, porque eu acho que no fim do dia estamos sempre todos a pagar taxas, contribuições e taxinhas. E acha que mantém a qualidade reduzindo custos? Pode, basta que identifique onde é que pode cortar para manter o seu funcionamento. Portanto, isto é corte de meios humanos, digamos assim. Eu parto do princípio, eu sinceramente não trabalho lá, não fiz nenhuma análise, não fui convidado para analisar as contas, nem a situação da empresa, portanto não posso garantir que sim. Acredito que o Governo, quando dá essa orientação, é porque tem informações que lhe permitem dizer que há possibilidades de redução. Eduardo, só uma pergunta, e acha que a RTP deve permanecer na esfera totalmente pública? É contra a privatização da RTP? Sim, sim, sim. Aí não tenho qualquer dúvida. O serviço que é prestado, não só... Eu percebo a outra lógica, ter só canais privados e o Estado contratar diretamente o serviço público com quem quer, com qualquer um deles. Eu até posso compreender. Mas neste caso aqui é muito mais do que isso. A relevância para a lusofonia, de ter um canal da RTP. RTP, todo um histórico que hoje está sintonizado num canal da RTP, RTP2 para grupos minoritários, mas que também têm direito de ter aquilo que gostam e de assistir aquilo que gostam, ao contrário daquilo que é massificado no Canal 1, por exemplo, ou nas outras televisões, só é possível porque temos uma revisão pública. E por isso defendo que ela continue público. Vamos ao tema europeu desta semana. E chamamos também a esta edição de Catarina Martins, a deputada eleita pelo Bloco de Esquerda. Bem-vinda, Catarina, de novo a este nosso espaço à quarta-feira, aqui na Renascença. Hoje vamos falar um pouco sobre, enfim, uma mistura da Europa com Portugal na questão do PRR. Os ministros das Finanças da União Europeia deram luz verde à alteração ao PRR europeu, mas continuam dúvidas sobre a taxa de execução, nomeadamente abaixo da média da zona euro. Sobre o PRR, a forma como vai sendo executado, Catarina Martins, o que gostaria de deixar? Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde. É verdade que Portugal está abaixo da média europeia na execução dos fundos do PRR e até nas métricas que estão associadas ao programa. E é também verdade que ainda pode executar, ou seja, que não estamos numa situação em que os fundos podem perder necessariamente. Agora, o que eu acho mais relevante do ponto de vista político é percebermos porque é que Portugal tem tanta dificuldade em executar os fundos. E, paradoxalmente, é precisamente a crescente dependência de Portugal do investimento europeu que torna cada vez mais difícil executar-se o investimento. Eu vou tentar explicar este paradoxo rapidamente. Ou seja, existe já há bastante tempo, não é deste governo, não é sequer do anterior, enfim, desde o tempo da Troika, se calhar antes também já começou, uma ideia de que o investimento não é possível. Ou seja, que o investimento público em Portugal, o investimento feito pelo orçamento do Estado, que não depende sobre fundos europeus, não deve ser feito. Aliás, durante muito tempo acompanhar orçamentos do Estado, cujo investimento nunca foi executado, e foi, aliás, um problema grave de atenção política também. Em segundo lugar, os fundos europeus, sendo a maior parte do investimento em Portugal, também foram perdendo importância. Ou seja, começamos a ter cada vez menos investimento, seja ele qual for. E a questão é que, como há menos investimento, temos um Estado menos preparado para aproveitar as oportunidades de investimento que tem, como a do PRR, porque tanto as administrações públicas como as empresas públicas têm poucas condições, poucos meios, pouca gente, pouca capacidade, e por isso ficam atrasadas a executar. Acresce uma outra questão estrutural, que é o facto de serem privatizadas muitas empresas estratégicas, setores estratégicos, que poderiam ajudar Portugal, uma estratégia de investimento, poderiam ajudar Portugal nestes grandes momentos em que é possível aproveitar investimento, e como as privatizámos, não estão lá, o seu conhecimento não está lá, a sua capacidade não está lá para ajudar o país. E, portanto, enfim, é uma fragilização que Portugal tem feito, e ao achar que pode resolver tudo com o investimento europeu, acaba, paradoxalmente, a ter cada vez mais dificuldade até de executar um investimento europeu. Já volta assim, Catarina. Vamos ouvir agora a Mariana Vieira da Silva e depois o Eduardo Pacheco sobre esta matéria, a questão da baixa execução dos fundos. O Banco de Portugal apresentou este estudo, a taxa de execução está abaixo da média da zona euro. Mariana Vieira da Silva. Bom, antes de mais nada, boa tarde a Catarina Martins. Eu fui ler o relatório do Banco de Portugal. E o que o relatório do Banco de Portugal diz é que, neste momento, a comparação de Portugal com os outros países é ligeiríssimamente abaixo, mas que se até ao fim do ano aquilo que está previsto e que o Governo já afirmou que a apresentar até ao fim do ano for aprovado, ficamos a par. E, portanto, é preciso termos consciência e que nós continuamos sempre a comentar o PRR à luz dos outros fundos europeus. O PRR, no fim do ano, nós temos de cumprir X metas. Se tivermos cumprido, cumprimos tudo o que estava previsto para este ano, para aquele ano. O ano passado ficámos com três medidas que não estavam cumpridas, mas estavam todas em vias de resolução. Foi um atraso na aprovação no Parlamento de uma medida. Eram coisas mínimas. E este ano, tanto quanto sei, também estaremos em condições, mesmo que seja 15 dias mais tarde, de cumprir aquilo que estava previsto para cada ano. Eu tenho muita dificuldade em utilizar a palavra atraso quando o país, ano após ano, cumpriu exatamente as medidas que estavam previstas para cada ano. Eu não estou a dizer que não há problemas. Há muitos problemas. A Catarina Martins tocou num deles, que tem a ver com o que é que acontece quando um país, de um ano para o outro, tem que triplicar a sua capacidade de investimento público, com uma administração que não estava preparada para esse investimento. Isso é verdade. E tanto o governo anterior como o atual têm estado a reforçar os serviços públicos que são essenciais para aqueles investimentos, que aliás vão ter que continuar, como na habitação, para podermos investir. Temos um problema com os grandes projetos, em que um caso em tribunal pode parar totalmente grandes projetos. E neste momento sabemos que mesmo dentro do PRR temos problemas em concreto com o metro de Lisboa. E depois temos alguns problemas, que eu chamo de bons problemas. Portugal inovou muito nos projetos do PRR, nomeadamente sobre a água. E há áreas onde nós ainda não temos conhecimento suficiente para ver como é que, aquilo que tem sempre de ser feito, as avaliações de impacto ambiental, como é que podem ser feitas. O que pressiona os últimos prazos. O que pressiona os últimos prazos. Qualquer pessoa que já tenha feito uma obra, até na sua própria casa, sabe que o fim tem muito mais tarefas do que o início, porque o tempo do planeamento normalmente é só uma tarefa e o tempo da conclusão são cinco ou seis tarefas. É verdade para as obras nas nossas casas e é verdade para o investimento público. E, portanto, as dificuldades existem. O governo anterior fez uma reprogramação. A Comissão Europeia já disse que permitirá que este governo também faça, o que pode estar em causa é a substituição de projetos que, por exemplo, por estarem em tribunal não avançaram por outros. E eu acho que esta discussão é muito menos interessante do que qual vai ser o impacto na economia portuguesa, do investimento que estamos a fazer na energia, no tema da água, que é fundamental para um país como o nosso, nas florestas, na habitação ou na saúde. E sinto-me sempre a dizer a mesma coisa, mas o próprio relatório do Banco de Portugal diz que se até ao fim do ano o governo fizer o que já disse que ia fazer, ficaremos a par com a média europeia. E não é bem com a média europeia, ficaremos a ser o único de dois ou três países, dependendo como um deles possa terminar o ano, a terem cumprido no final deste ano tudo o que estava previsto cumprir no final deste ano. E isso não é uma questão menor. Muito obrigado. Duarte Pacheco? A baixa execução deve-me ser sempre preocupação. Se rapidamente recuperarmos, ótimo, mais um incentivo para não irmos para eleições e termos um orçamento aprovado. Porque parte deste ano, vamos ser sinceros, estivemos sem governo. No destituto do governo estava em governo de gestão e, portanto, mesmo muitas das decisões tiveram que ser adiadas. E, portanto, é normal que haja uma baixa taxa de execução. Acresce-se que, de facto, a capacidade produtiva, quer ao nível de projeto, quer ao nível de construção, é muito limitada. Ouço muitos autarcas, por exemplo, dizerem isso mesmo, que procuram fazer contratações e não conseguem. Porque não há no mercado, neste momento, pela dimensão do investimento que está aí acima da mesa e que está a ser concretizado. E, portanto, isso vai provocar atrasos. Por outro lado, o governo tem procurado fazer duas coisas. Diminuir a burocracia, aligerar procedimentos, e isso é muito importante para que até em pioras se dê uma resposta às pessoas, e, por outro lado, a tal substituição que foi aceita agora pela União Europeia de reformulação do PRR, indo precisamente para projetos mais na área ambiental ou da digitalização, que obrigam a menos capacidade instalada de construção. E isso pode ajudar a que haja projetos suficientes e capacidade do país para melhorar a taxa de execução e, assim, recebermos aquilo que o país tem à sua espera. Catarina Martins, reconhece, de facto, que na parte final as medidas vão acelerar, os números de metas e marcos da parte final, digamos, do PRR, de facto, são exigentes deste ponto de vista. Estamos a analisar a execução do ponto de vista errado, desfocado em relação à forma como devíamos fazer, na sua opinião? Bem, eu também acho que ainda é possível executar o PRR, o governo tem instrumentos para isso e ainda há tempo para o fazer, mesmo reconhecendo as dificuldades que existem. Onde eu acho que a análise é errada. É porque a execução do PRR tem sido utilizada, e tem sido utilizada muito especialmente por o Sr. Presidente da República, para tentar pressionar a aprovação de orçamentos do Estado, que na verdade retiram ao Estado a capacidade de fazer investimento público e até de aproveitar possibilidades de investimento como o PRR. E eu acho que isto é paradoxal. Nós precisamos de compreender que o nosso país precisa de investimento público, que precisa de meios estratégicos no Estado para o investimento público, para conseguir também aproveitar o investimento europeu. E se esta perspectiva não for tida em conta, teremos cada vez mais dificuldades em ter investimento. Há depois também decisões políticas, enfim, que atrasam tudo, e nomeadamente as decisões políticas sobre o aeroporto, ou sobre ferrovia, e o plano nacional ferroviário que gostávamos tanto de avançar, em que é preciso dizer que se o governo do PS atrasou o facto de o PSD querer rever todos os projetos e nunca nada ficar definido em Portugal, também não ajuda. Muito obrigado, Catarina Martins. Mariana Verda Silva, Duarte Pacheco, foi o caso comum desta semana.